Este Floss News tem o patrocínio da TAP Portugal. Porque eles são os representantes da marca aqui. E têm uma panóplia de coisas fantásticas para oferecer este Natal. Portanto, já sabe, quem vem à Cavalinho sai sempre bem servido, não é? Exatamente, claro que sim. Nós temos uma gama, tentamos trazer para cá para os Estados Unidos todas as coleções novas que a Cavalinho põe no mercado. Nós temos o privilégio de ter algumas coleções exclusivas, como a azul, que nós temos ali atrás, apesar de já ser poucos modelos. E temos também as coleções completas. É que a mais facilidade é das pessoas virem aqui e comprarem. Tem uma vasta escolha, está para todas as idades das pessoas, senhoras mais idosas ou mais jovens. Backpacks, bolsas para sair, bolsinhas mais elegantes, delicadas, para um evento mais formal. E também para homens. E para homens também. Temos uma vasta gama de carteiras para homens, de documentos, sapatos para homens também, bolsas de tiracolo e bolsas para computador. E tem papel para embrulhar com lacinho e tudo? Não, vem só com um saquinho de papel. Ah, bonito. Papel da própria Cavalinho. Que bonito. Então, temos uma opção. Então vamos aproveitá-la este Natal. Malas, carteiras, backpacks, o que você quiser encontrar aqui na Cavalinho, na esquina da Ferre, quase nas 5 esquinas, com a Wilson Avenue, aqui onde há aquela igreja famosa que você conhece. Portanto, Cavalinho. Este Floss News tem o patrocínio da TAP Portugal.